Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai, que contratou um tal de Wilson pra ser o cabataz. Eu vi o pop tomar banho e o tamanho dessa mala era demais, além de linda era demais. Eu vi o pop tomar banho e o tamanho dessa mala era demais, além de linda era demais. Foi muito rápido, isso não pode, tem que ser bonito, pegando alguém, não sendo pegado. Sim, foi cool assim, tô virando viadinho. Pra querida pra dizer, tá cadastro mesmo. Tem que ser bonito, pegando alguém, não sendo pegado. Sim, foi cool assim, tô virando viadinho. Os bonecinhos tô virando um viatim Os bonecinhos tô virando um viatim Ai, ai Os bonecinhos tô virando um viatim Os bonecinhos tô virando um viatim Os bonecinhos tô virando um viatim Nossa Ainda bem que eu sou esse rei, hein E caraca O certo é o certo O errado é errado Homem que não gosta de mulher Só pode ser O certo é o certo O errado é errado Homem que não gosta de mulher Só pode ser It's fun to stay at home Os bonecinhos tô virando um viatim Os bonecinhos tô virando um viatim Os bonecinhos tô virando um viatim Peitinho Os bonecinhos tô virando um viatim Os bonecinhos tô virando um viatim Os bonecinhos tão virando viadinho Nossa! Ainda bem que eu sou esse rei, hein?